Me dá, Marcela Terra, a confusão depois de um acidente de trânsito. Olha as imagens. Dois motoristas, um de ônibus e um outro, olha só, motorista de um carro troca uns socos na calçada. Isso é São Paulo. Depois das agressões, os dois escutam o barulho de uma sirene e aí eles resolvem parar as agressões, porque senão iam presos. A Marcela Terra tem informações desse caso pra gente ao vivo. Fala, Marcela, boa tarde. Boa tarde, Gotino. Boa tarde pra quem tá assistindo aqui com a gente o Balanço Geral. Isso mesmo, Gotino. Essa confusão aconteceu em Budazartes, na região metropolitana aqui de São Paulo. O motorista do ônibus acabou batendo ali no carro à frente, só que o motorista do carro desceu para tirar satisfação com o condutor. E aí tem a cena que a gente consegue ver, que foi registrada por moradores ali, por pessoas que estavam na região passando na hora ali na avenida. Eles começaram a discutir, trocaram uns socos, mas quando passa uma viatura com a sirene ligada, aí eles resolvem se acalmar e eles então começam a conversar e se afastam. Gotino, a gente entrou em contato com a empresa responsável com a MTU, que é a empresa de transporte metropolitano urbano aqui de São Paulo, que disse que está ciente do ocorrido e que repudia o comportamento do motorista. Eu volto com você. Olha, esse confronto aí de motoristas, motorista do carro com motorista do ônibus, aconteceu em Bu, né, Edu? Em Bu das Artes Grande São Paulo.